Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Sr. Ministro, em primeiro lugar, deixe-me dizer que fiquei triste porque pensei que o seu filme preferido seria o Pátio das Cantigas. Sr. Ministro, a transição energética, apregoada pelo Governo, desvaloriza os seus empatos ambientais e sociais. Ao nível do instrumento de gestão territorial e até do planeamento regional, tem uma inércia absoluta. Vemos apenas projetos de diversos tipos a surgirem espalhados para o território como se fossem cogumelos. Por exemplo, precisamos de centrais solares para descarbonizar a nossa economia. Sim, mas temos de ser capazes de evitar conflitos do uso do solo, de proteger a biodiversidade e de garantir que a rápida expansão das infraestruturas não vira contra ela as populações locais. Esta tendência manifestou-se tão rapidamente, veja-se, que nem a revisão do PNPOT foi suficientemente perspetiva para cautelar. Ainda agora foi publicado, já está desatualizado e faço aos desafios que deve antecipar. De acordo com o PNEC, em 2030 teremos 9 gigawatts de potência instalada, o que responderá a cerca de 10 mil hectares de área ocupada em território nacional. No fundo, o equivalente ao Conselho de Lisboa, coberto por painéis solares, segundo cálculos efetuados pela Zero. Portugal vai brilhar, ou melhor, encadear visto do espaço. Sr. Ministro, como iremos a cautelar este desafio territorial? Mais concretamente, como podem os PDM e os PROT lidar com este desafio? Pergunto também qual é o ponto da situação a nível da revisão dos PROT. Como estão os processos de cada região neste momento? Preparados, à espera que faça sol. E os POC? Ainda há pouco se falou aqui nos POC. Não é só o POC de Caminha e Espinho. O Despichel e Odeceixo. Odeceixo e Vila Moura. Vila Moura e Vila Real de Santo António. Deveriam ser seis. Só dois é que estão prontos. Como é que se explica este atraso a nível do ordenamento do território? No litoral? E mais, sobre a Praia do Origo, Sr. Ministro, já promoveu algum inquérito sobre essa matéria? Mas mais, a revisão do PNEPOT foi publicada a 5 de setembro de 2019. Ficou estipulado que de dois em dois anos seria publicado um relatório de Estado do ordenamento do território, enquanto principal instrumento de motorização e avaliação. Sr. Ministro, passaram quase dois anos. Este relatório está a ser feito? Vai ser apresentado dentro do prazo? Ou é apenas mais um de entre tantos relatórios de leis em atraso? Realmente, o Ministério do Ambiente faz jus ao nome da Rua do Século. Tudo demora séculos para essas bandas. Mas, Sr. Ministro, mais uma questão. Fora o Oeste, alentejando. Sim, esta a realidade em consequência da falta de planeamento deste Governo. Neste território, temos uma generalização de conflitos associados ao uso do solo. Pasme-se. Agora são os agricultores os maus da fita. Mas os Ministérios do Ambiente, da Agricultura e da Segurança Social tiveram a dormir na forma. Para terminar, o PSD e o PS fizeram aprovar projetos de resolução sobre esta matéria, mas que, até ao momento, o Governo nada faz. Muito obrigado. 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 Obrigado.